Sentir medo do câncer é coisa do passado. Se esse assunto te interessou, fique conosco e nós já voltamos. Ótica, ponto de vista, qualidade e proteção para a sua visão e foco, segurança e portarias apresentam Médica graduada pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Residência em Oncologia pela PUC-RS e uma coisa muito interessante, foi tenente do Exército Brasileiro como médica oncologista. A convidada de hoje é a doutora Daniela Lessa. Doutora Daniela, seja muito bem-vindo para o programa Negócio. Muito obrigada, Jorge. Um prazer estar aqui. Olha, tu sabe que vou te chamar de apenas Daniela. Pode ser assim? Pode, Dani, Daniela, como ficar melhor. Porque o papo vai ser muito solto, até porque essa coisa, quando se fala em câncer, é algo que assusta a todos nós. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Recebi um diagnóstico. E agora, o que eu faço? Onde começa todo esse movimento? Porque, às vezes, a pessoa, além do susto, do impacto, fica já de cara desamparada, vamos dizer assim. Fica, causa um crash na pessoa, né? Ela fica perdida. E, às vezes, ela tem a indicação de um médico para procurar um colega, um oncologista já de cara, um cirurgião, mas muitas vezes a pessoa fica perdida. É isso que eu gostaria de saber. Ela não sabe quem procurar o que fazer. E o oncologista clínico é o médico que vai poder ajudá-la a orientar o tratamento dela, a direcionar. Porque existe o oncologista clínico, que são profissionais como eu, que fizeram uma residência na parte clínica da oncologia, do conhecimento do câncer, fazem a quimioterapia, indicam os outros tratamentos. Existe o médico radioterapeuta, que faz a radioterapia. Muita gente não sabe que o radioterapeuta é um médico. Acham que é um outro profissional da saúde, não formado na área médica. E existe o cirurgião oncológico, que muitas vezes é a porta de entrada do paciente também. Mas são especialidades que se complementam e que a porta de início da avaliação, do planejamento e do tratamento do câncer é com o oncologista clínico. Pois olha, Daniela, isso que eu queria saber, porque essa tua percepção, ou essa tua colocação, ela se dá porque tu percebe isso, que as pessoas... Sim, as pessoas... É muito comum, a cirurgia foi o primeiro tratamento do câncer difundido, e as pessoas têm muito em si, assim, uma dicotomia. Eu preciso operar, eu preciso tirar esse bicho de mim o mais rápido possível. E, por outro lado, elas pensam, se não dá para operar, é terrível. E não é nenhuma coisa nem outra. A cirurgia entra, sim, um papel fundamental em muitos cânceres, a quimioterapia em tantos outros, mas normalmente os tratamentos são combinados. Então, o paciente precisa ter um planejamento desse tratamento. Quando ele, num imediatismo, numa situação mais premente, que ele está com a emoção, com o medo, ele toma decisões, às vezes, de imediatamente operar, sem pensar que, às vezes, ele poderia fazer um tratamento antes, para preservar um órgão, para se preparar para um tratamento. E posso te fazer uma pergunta, Cinti, e, às vezes, pode ser operado por um cirurgião, com devido respeito, que não está clinicamente preparado para aquele tipo de... Exatamente. A gente tem inúmeras situações em que o paciente acaba fazendo o diagnóstico de câncer, suspeitando uma emergência, né? Ou num consultório de um médico não especialista, a maioria das vezes é. E, às vezes, ele precisa fazer uma cirurgia de urgência, por exemplo. E ela acaba sendo, durante a cirurgia, se observa que, na verdade, é uma cirurgia oncológica que deve ser feita. Ou não, ou ele pode fazer um tratamento, às vezes, numa cidade que não tem o recurso de um profissional experiente, e acabar fazendo um tratamento e, às vezes, nem sabe que tem que ir adiante. Então, ele perde oportunidades de tratamento preciosas, porque o primeiro tratamento, os primeiros tratamentos são os mais impactantes, normalmente, no prognóstico do câncer, ele perde aquelas oportunidades e, depois, às vezes, fica um pouco mais difícil da gente reaver. Mas que coisa, inclusive, isso é uma coisa que tu vê no teu dia a dia, então. No dia a dia. Dia a dia. E aí, eu imagino quando tu consegue receber e detectar isso que está acontecendo e poder reverter isso, primeiramente, da forma emocional, né? Sim. Porque eu acho que a pessoa se sente um pouco, como tu bem disseste, fica desamparada e encontra alguém que pode dar esse rumo. Mas eu queria muito poder falar com isso de uma maneira muito descontenta, porque essa é a ideia mesmo, né, Daniela? E me conta, Cinti, sobre essas coisas do câncer. Quando a gente fala coisa do passado, tu bem disseste há pouco pra mim que não é uma coisa tão assim, mas se a gente parte de um tratamento precoce, ou de um exame inicial, tudo tem chance de ser revertido. Ah, muito mais, com certeza, né? Quanto mais precoce um diagnóstico, melhor pro paciente. Tratamentos menos invasivos, maior chance de cura. Mas mesmo hoje em dia, mesmo quando não é uma doença inicial, mesmo na doença avançada, a gente consegue reverter muitos casos. Como se dá, sim. Inclusive com cura. Por exemplo, existem inúmeros tratamentos hoje em dia que, por exemplo, a imunoterapia, tratamentos combinados, que mesmo num paciente que chega com uma metástase, ou seja, com uma lesão já à distância avançada, ou várias lesões, ele consegue regredir todas essas lesões com o tratamento e conviver sem a doença por vários anos. Então a gente está cogitando, inclusive, que esses pacientes possivelmente estão curados da doença. É mesmo? Com o próprio, com uma medicação que destrava o sistema imunológico e permite que ele lute contra o câncer. Esse é um dos tratamentos novos, né? Isso foi, me parece que eu até estive assistindo o que tu fizeste, tu estavas nesse congresso, tu e o doutor Fabiano, né? Nesse congresso. Eu sei que tu falasse um pouco, porque ali realmente foi colocado algumas coisas muito interessantes desses avanços, né? Muito interessantes, porque a gente vem observando, há alguns anos, o surgimento da imunoterapia, nova, moderna no câncer, é um conceito já um pouco antigo, mas foi um pouco abandonado. Às vezes, uma ideia muito nova num momento ali que acaba não dando frutos naquele momento. Leva 100 anos, às vezes, para a gente perceber a importância de um conceito, né? Então, o que a gente observou nesse congresso? Foi o Congresso Europeu de Oncologia, o maior congresso de Oncologia Clínica da Europa. Então, um congresso muito impactante, muito bacana. Foi muito bom a gente estar de novo com os colegas ao vivo, né? Respira. Assistir as palestras ao vivo, é muito gostoso. E uma das situações realmente que são impactantes é quando um paciente sem nenhum tratamento tradicional do câncer, sem cirurgia, sem quimioterapia, sem radioterapia, faz um tratamento com a imunoterapia e o câncer desaparece sem cirurgia, sem rádio, sem químicos. E existe, por exemplo, esses tratamentos, existe assim, porque são tudo fonte de pesquisa, são trabalhos que vão sendo aplicados, mas em alguns tipos de câncer, especificamente, ou tu consegue colocar todos eles? Eles começaram com os cânceres que são mais sensíveis a esse tipo de abordagem, né? Como os melanomas. Mas hoje, um tumor que era essencialmente resistente a esse tipo de abordagem, que é o câncer de intestino, é a abordagem que mais está sendo propagada nesse sentido. Claro, o paciente tem que fazer parte de um subtipo especial que tem uma determinada situação ali que a gente detecta, né? No tumor. Um exame simples, a gente faz, um exame detecta. Esse subgrupo de pacientes com a medicação correta, 100% deles em remissão completa. Então, assim, é muito impressionante. E tu ficaste impressionada, então? Muito impressionada, a gente fica muito feliz de ver. A gente está vendo o surgimento de novas classes de drogas, ou seja, mecanismos de ação completamente diferentes. Então, é a mesma coisa que a gente vê essa, surgiu a aspirina, o amigo da aspirina, o primo da aspirina, não, daí agora surgiu um outro tratamento completamente diferente da aspirina, mas que age também tratando, né? Então, a gente está vendo coisas novas, de fato. A gente está vendo procedimentos novos para tumores cerebrais, muita tecnologia. É muito bacana de ver como está mudando. Esse congresso, inclusive, ele também, a indústria farmacêutica também participa? Participa, pesadamente, né? Ela, hoje a indústria farmacêutica no mundo, entendo que é uma das principais financiadoras dos projetos científicos, né? Existem algumas parcerias também com universidades, com governos, né? Que são muito importantes também. E raras, às vezes, são pesquisas independentes, né? E, hoje em dia, a gente vê também estudos colaborativos, com vários laboratórios fazendo a mesma, fazendo parte do mesmo estudo, que contribui muito para o avanço, inclusive, de doenças raras. Que coisa interessante. Bom, vocês podem ver que esse papo, assim, de certa maneira, porque quando se fala de uma doença, a gente sempre fala e fica aquele peso, tá? E a nossa conversa, hoje, é um assunto extremamente sério. A gente está procurando levar isso de uma maneira muito leve, porque o conhecimento da doutora Daniela é muito grande. Mas eu acho que tem muito mais a ver da forma como ela está colocando, porque é assim que vocês recebem lá mesmo o próprio paciente. Dar o acolhimento que é preciso. Portanto, é muito importante, quando tiver alguma coisa que está mexendo a tua cabeça, procure realmente aquela pessoa que pode efetivamente te ajudar, né? Nesse congresso, vamos para o prêmio. Tu acha que eu não ia falar sobre ele, afinal de contas, que prazer, que orgulho. E eu vi que é um trabalho nosso, daqui da nossa região. E, através do teu trabalho, eu acho que o doutor Fabiano também estava presente, vocês estavam nos representando, porque é um sentimento de toda uma comunidade do que vocês apresentaram. E foi premiado pelas políticas e estratégias preventivas desse Congresso Europeu, né? Do que tratou esse teu trabalho? Bom, primeiramente, foi muito gratificante receber esse prêmio. Esse prêmio é meu, é do Fabiano, é de toda Oncocinos, é de toda Novo Hamburgo, dos nossos pacientes, né? Ele faz parte de uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo há vários anos, no quesito de Oncologia Geriátrica. Os pacientes geriátricos acima de 60 anos, 65, eles são muito diversos entre si, né? Existe paciente de 60 anos, 65, que tem o físico, o comportamento de um paciente de 40, e o de 60 que acaba aparecendo com seus problemas de saúde, um paciente lá de 80. E nessa faixa etária, que é a maior parte da população dos nossos pacientes, ele tem que ter um olho especial, um olhar especial. Porque se a gente simplesmente fizer o mesmo tratamento para todos, a gente vai ter uma chance de estar super tratando, tratando demais uma parte, excessivamente, toxicidade excessiva, né? E impedindo esse paciente de fazer um tratamento a médio e longo prazo, porque ele vai ter muita toxicidade inicial, depois ele não vai conseguir. Conseguir. Conseguir finalizar esse tratamento. Ou a gente vai estar subtratando, somente pelo fatoridade. Daniela, esse assunto é muito interessante. Eu poderia retomar contigo logo após o intervalo? Com certeza. Então, fique conosco, porque eu acho que esse papo aí, agora, vai render bastante. Até logo mais. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Cicred, pra guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Cicred, aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa em negócio dessa terça-feira, tendo como convidada a doutora Daniela Lessa, médica oncologista, aqui da nossa Oncocinos, de Novo Hamburgo, que atende toda a nossa região e nós estamos falando justamente sobre o trabalho premiado dentro desse Congresso Europeu. Por favor, doutora Daniela, vamos seguir aonde nós paramos. Então, do que que se tratava o trabalho em si, né? Exatamente. Esse trabalho, então, a gente avaliou. A gente tinha uma população de pacientes, que eram os nossos pacientes, consultórios, pacientes privados, de convênio, e uma população dos pacientes SUS atendidos no Regina até o ano de 2022 corrente, né? Atualmente já não são mais atendidos ali no Regina. Mas a gente acompanhou esses pacientes por cerca de dois anos fazendo testes geriátricos de screening, ou seja, de triagem, para a gente tentar identificar que possíveis problemas eles poderiam ter que não sejam aparentes, assim, numa avaliação mais superficial clínica, né? Para tentar detectar alterações desses pacientes que a gente pudesse intervir, ajudá-los. E a gente pensou, será que a população do SUS e privados, convênio, vai se comportar da mesma maneira? Será que eles teriam as mesmas dificuldades ou facilidades, enfim, as mesmas fragilidades de uma população à outra? Os mesmos tratamentos? E, eventualmente, deveriam receber os mesmos tratamentos? Ou será que a gente não teria que modular para um lado ou para o outro, dependendo da característica dessa população, né? O que que ocorre, então? A gente tem, a avaliação geriátrica é um batalhão de exames, no geral. E ela não é incorporada na maioria dos lugares porque ela demanda muito tempo e muito esforço. Então, a gente, existem avaliações nas quais a gente desenvolveu uma avaliação pragmática, onde a gente avalia somente cinco domínios, é um teste mais rápido, a enfermeira aplica junto com o paciente e a gente já tem vários resultados prévios. Não é a nossa primeira premiação, a gente foi premiado também. Mas eu não sabia, uau! Então, tu já foi para lá pensando o seguinte, olha que eu estou chegando, hein? E ocorreu o que a gente fez para o SUS, a gente adaptou mais um pouquinho, a gente fez uma avaliação hiperpragmática, como nós chamamos, com dois domínios só para a gente poder dar um atendimento mais ágil para o paciente. E a gente observou que sim, que tem uma diferença, infelizmente tem uma diferença entre o paciente que vinha no SUS e o paciente que vinha no convênio, no quesito cognitivo ali, de triagem cognitiva para a gente tentar detectar algum déficit e no quesito de marcha, que tem um teste de quatro metros que o paciente caminha e a gente conta o tempo. E isso é um preditor, inclusive, de como que esse paciente vai lidar com o tratamento. Eu não entendi. Nas toxicidades. Essa marcha, eu não entendi. O que é isso? Você coloca quatro metros no chão, um ponto de início e um ponto de fim. E pede para o paciente caminhar no seu passo normal, né? E conta quanto tempo ele leva para chegar nesses quatro metros. E aí? E aí ele pode ser classificado como um paciente frágil, pré-frágil ou fit. Se ele caminha bem, com desenvoltura, ele é fit. Ele tem muito mais chance de receber um tratamento e não ter um excesso de toxicidades com ele. Mas que loucura é isso? Quando ele é um pouquinho mais lento, ele tem uma dificuldade de mobilidade, a gente já tem que ter bastante cuidado com esse paciente. Às vezes a gente tem que melhorar a nutrição ou fazer fisioterapia ou pegar mais leve no tratamento dele inicialmente. Não começar com uma dose cheia. Daniela, então... E aí tu faz essa classificação. Isso é uma coisa maravilhosa. É sensacional. Tu faz essa classificação e aí tu consegue dosar para cada paciente a partir já desses quatro metros. Exatamente. Tu já tem uma visão muito mais fidedigna de como que está esse paciente e tu consegue personalizar melhor o tratamento dele. Só porque, pô, isso é uma coisa que eu nem imaginava e tenho certeza para quem está nos assistindo também nem pensa algo sobre isso, que a locomoção está demonstrando alguma coisa. É tão impactante, né, no paciente geriátrico, mas é. Pacientes com outras comorbidades também, né. Quanto mais ele tem agilidade, quanto mais independente é, quanto menos remédios ele toma, isso tudo impacta em expectativa de vida. Então, assim, quando a gente avalia um paciente geriátrico, a gente chama ele de sênior, né. Ninguém gosta de ser chamado de idoso, né. Claro que, né. Os pacientes sênior que a gente chega nesse status, né. Conseguimos chegar a sênior, né. Já chega grandão aí, né. Já chega grandão. Então, esse paciente, ele pode estar tão fit quanto um paciente de 40, 50. Ou não. Isso tem a ver também com isso aqui? Tem a ver também. Tem o teste cognitivo que se chama o Minicog, né. Então, a gente aplica o teste. Eu vou dizer que os primeiros testes que nós aplicamos, que eu vi serem aplicados, eu não acreditava no resultado. E tu faz, tu está falando isso, vocês, isso é uma amostragem de vocês mesmo. É, nossa. Todos os nossos pacientes fazem esse teste antes da primeira consulta. Oncocinos. E todos os pacientes SUS, do Hospital Regina Oncológicos, faziam também. Mas que coisa interessante. Quer dizer que antes de poder sentar aí agora, o que é que nós vamos fazer? Vai primeiro caminhar. Exatamente. Vai caminhar, a enfermeira vai fazer, vai conversar, vai fazer o teste. O paciente já chega já, até um pouco mais tranquilo, né. Ele já chega com o primeiro momento ali. O médico já recebe aquela informação, já sabe, né. Já olha o paciente com um olhar diferente. Isso é interessante. Isso é uma coisa muito, muito nova, né. Isso treina a equipe, os olhos, tu começa a ver coisas diferentes, né. Então, tu começa a ficar muito mais aprimorado no teu olhar com o paciente. E o fato da gente ter tido uma recepção tão boa com esse trabalho, não é a primeira vez, né. Essa é uma sequência, é pelo fato de que a oncologia geriátrica, embora tão importante, ela ainda é pouco aceita pelos profissionais. Ela é pouco vista como uma área que merece, que tem que ser realizada, né. A avaliação geriátrica. Avaliação. É. Não, eu te pergunto porque nós estamos até no intervalo, eu te perguntando sobre o câncer, falando do paciente geriátrico, né. Sim. E aí tu me disseste porque geralmente, em função de toda a transformação, as pessoas de mais idade, a possibilidade da ocorrência é maior. Isso? Exato. Não quer dizer que um jovem não possa ter também, né. Mas, pelo que tu tá dizendo, se ele tem uma qualidade de vida, a chance, então, de ele ter uma recuperação é muito maior. Mas, o fato de ele estar fazendo esse movimento que vocês estão pesquisando, tu pode dar pra quem tá fit, pra uma pessoa de 65 anos, se ele tá com pleno vigor, tu vai dar um tratamento como se fosse uma pessoa de 40 anos. É, tu já vai sair desse patamar, né. Tu vai, claro, vai avaliar outras situações. Claro, claro. Mas, normalmente, elas contribuem. Essa é uma maneira, assim, muito rápida de tu já identificar ali uma fragilidade, né. Que, às vezes, como o cognitivo também, às vezes, você não percebe. Você tá falando com a pessoa, ela tá conversando contigo, tudo bem. Mas, aí ela demonstra ali, na triagem, um sinal vermelho. O que que acontece? A gente tem que tomar cuidado. Será que esse sinal vermelho, por quê? Por depressão? É por dor? Ou ela tá usando muito medicamento que tá baixando o sensório dela? É muito comum os pacientes chegarem com múltiplas medicações em uso. E, às vezes, com interações. Então, tudo isso, assim, faz parte da avaliação. E, durante o trabalho, o primeiro, a primeira pessoa que se aproximou do pôster, né, porque nós levamos dois pôsters. E esse pôster, que era de minha primeira autoria e do doutor Fabiano, o outro era o doutor Fabiano e eu era a segunda autora. Então, né, por essa razão está o meu nome, né, mas é um trabalho da equipe, é um Cossinos. Ele se aproximou e eu observei, eu entendi que ele era um avaliador. O doutor Fabiano começou a mostrar, a gente tem um site também, que chama OncoSenior, no qual essa plataforma, essa avaliação, ela é disponível para qualquer médico utilizar e fazer na sua clínica, nos seus pacientes. Olha só, que coisa interessante. Ela é aberta. Ela exige um treinamento, mas ali tem até o vídeo de como que deve proceder o treinamento. A gente mostrou para ele, a gente mostrou como que a gente está incorporando, ele pediu mais informações sobre o trabalho, a gente foi dando. E aí ele disse, eu sou o presidente da Associação de Oncologia Geriátrica Internacional, da Sociedade de Oncologia Geriátrica Internacional. Aí nós ficamos um pouquinho nervosos. Não era só apenas o avaliador. Não era só o avaliador, mas fomos muito felizes e esperançosos. E aí, de fato, terminou o congresso, a gente, naquele momento, não teve mais notícias. E eu saí de férias, né, Jorge, terminei ali o congresso, estava super feliz, mas saí de férias e aí desliguei um pouquinho. E não olhei mais os e-mails. Quando eu estava chegando em São Paulo, aí a gente recebeu a premiação, assim, foi muito bacana. Que parabéns, em nome da comunidade, da nossa região, parabéns com o trabalho de você desenvolvido. Mas eu acho que o fato de tudo isso aqui é uma equipe toda, no olhar, quando o cara botou o pé lá dentro, o pessoal já está começando a perceber para poder levar uma informação para o médico que vai avaliar no teu caso, no caso tu, por exemplo, que estaria lá atendendo, já vai poder ter essa... Exatamente. E a psicóloga recebe a informação, a nutricionista, a enfermeira, a enfermeira já acompanha esse paciente diferente, porque a gente tem que cuidar desses pacientes do início ao fim, ali dentro da jornada deles. Eu imagino. Daniela, com tanto tempo de atuação dentro dessa área, de especialização, tu percebe, então, daqueles pacientes que tu tinha lá do tempo atrás, para o que está agora, está diferente, né? Muito diferente, muitíssimo diferente. Os tratamentos muito diferentes, a população de pacientes muito diferentes, as oportunidades muito diferentes, hoje fazer oncologia é muito mais complexo, a gente tem muito mais opções, a gente tem... Todos os dias quando eu vejo um paciente com um diagnóstico, mesmo que seja o diagnóstico mais que eu tenha visto ontem, ele tem que rever o tratamento, tem que estudar antes do paciente entrar, para eu entender o que eu vou fazer com esse paciente, porque é muita informação nova chegando em todo momento. E são mudanças, né? Então, hoje eu digo para um paciente, a gente não fala mais assim, quando vai dar um prognóstico, o paciente às vezes pede um prognóstico, a gente tem que ter em mente, eu comunico isso para o paciente, o prognóstico que tu está me pedindo é com base no passado. Perfeito. A gente tem daqui para frente muita coisa. Nossa, é tudo que ele precisa ouvir naquele momento, Nath. É, acho que a gente precisa ser bastante coerente, que o mundo está mudando, a gente tem que estar atualizado e proporcionar para os pacientes todas essas oportunidades. Até porque tu falaste, Nath, daqueles tratamentos que muitas vezes o diagnóstico não é adequado, quando tu parte já dizendo o que é passado, é passado, vamos olhar para frente, eu acho que cai muito bem nisso aí, né? É, exatamente. Daniela, esse assunto, como nós falamos, ele é um assunto extremamente interessante, porque isso, se não é alguém da família, alguém próximo, que por uma, por um, porventura possa vir a ter, mas a gente fica muito feliz que há muita gente legal trabalhando para que isso seja menos difícil de enfrentar. E por isso eu quero muito te agradecer por tu ter te disponibilizado vir nessa terça-feira à noite aqui no programa, falar um pouco sobre tudo que tu conhece, que é muita coisa, e espero que muito brevemente a gente vai poder voltar a falar sobre isso. E nesse aspecto, então, nesse sentido, eu quero te agradecer muito. E ao mesmo tempo, depois que eu soube que tu foi tenente do exército, até vou bater continência aqui, né? Queria que tu fizesse as tuas considerações finais. Bom, para mim é um prazer estar aqui, te conheço, sei da tua seriedade, da tua capacidade de comunicação, acho muito gostoso falar contigo. E para mim, falar desse assunto é o meu chão, né? Adoro. Acho que as pessoas precisam realmente participar, ter conhecimento, se envolver, ter atitudes preventivas e também se cuidar. consultar com o médico, buscar os seus direitos, que o resto é com a gente. Podemos trazer, então, aquela chamada que sentir medo pode ser já uma coisa do passado. Com certeza. Principalmente, tendo pessoas tão profissionais dedicadas como a doutora Lessa e o doutor Fabiano Ferreira, através da Oncocinos, que é uma empresa aqui da nossa cidade, que atua ali no Hospital Regina e que a gente sabe, realmente reconhece também a seriedade na condução de todos que ali chegam. E, desta forma, eu quero muito desejar para todos vocês, juntamente aqui e agora, é nós ali, naquela Câmara Central, porque a gente falou de um assunto que não é tão interessante, mas que precisa ser falado. Eu, juntamente com a doutora Daniela, queremos nos despedir de todos vocês, desejando uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus. É isso, doutora? É isso aí. Vamos até breve. Tchau. 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 Tchau.